Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro, e vocês estão no canal Minis.car. Galera, estamos aqui no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, olha só que legal, estamos nos box, vamos dar uma geral aí para vocês, galera, uma emoção muito grande de estar aqui, no local onde a Irmão Senna correu, onde Emerson Ficholaldi correu, meu, Rubens Barrichello, Felipe Massa, Schumacher, galera, que emoção estar nesse lugar, nós vamos cobrir um pouco dos bastidores da Woodstock, a galera do Opala, aí, Clube do Opala, obrigado pela oportunidade de estar aqui, e galera, agradeço a todos, agradeço ao Thiagão, né, nos cedeu uma pulseira hippie, a gente está filmando aí, divulgando esse evento, galera, olha só como, primeiramente, agradecer a Deus, né, galera, como Deus é bom, como as oportunidades aparecem, acontecem nas nossas vidas, né, a gente tem que acreditar, galera, por há tempos ruins, há tempos bons, né, há tempos para todas as coisas, eu estou muito feliz por essa oportunidade, galera, olha só, nunca imaginava isso aqui, né, é um sonho estar aqui dentro, filmando todos os bastidores, os pilotos, galera, a largada, então não percam, está muito legal, você que veio, dá uma olhadinha aqui no canal, se inscreva, faça um tour no canal, tem vários projetos, tem encontros de carros, miniaturas, lojas de miniatura, galera, é um canal diversificado na área de carros, né, então espero que vocês curtam, está muito bacana esse vídeo, galera, estou muito emocionado aqui, se eu errar qualquer coisa, me perdoe, aqui, mas galera, olha isso aqui, o local proporciona, né, aqui é a entrada, galera, dos boxes, olha só que emoção está aqui nesse lugar, aqui é onde acabou de acontecer a corrida, galera, os carros estão quentes aqui, assim, eu peço daqui daqui, eu acho que você acaba com de cor, que é bo Birthday, claro é,IEL, Vamos lá. Galera, que emoção ver esses carros assim, a menos de um metro, muito tome. Vamos lá. Galera, eu vou dar um giro pra vocês rapidinho. Estamos andando nos boxes aqui, olha que emoção. O lugar onde a Mercedes vai ter corrida esse ano aqui em Interlagos. E é aqui que eles ficam, onde a gente tá filmando, galera. Galera, isso aqui que eu tô trazendo, bastidores de corrida. Olha só, que bacana. Meu, merece muito like. Compartilha muito esse vídeo. Tchau. 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 E esse aqui, galera, é o Últimos Box. Tchau. 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 Se inscreva no canal. É isso aí, rapaziada. Muito legal. Ali é a área VIP, onde fica a família dos pilotos, dos convidados. E aí, rapaziada. Vem para o pódio, ponte, que Deus dá. Vem para o pódio, ponte, que Deus dá. E aí, rapaziada. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Galera, é isso aí. Estamos encerrando aqui a gravação Interlagos. As câmeras, já acabou tudo, as baterias, e o celular já tá acabando bateria também. Beleza. Ficamos o dia inteiro aqui, galera. Meu Deus do céu, desde as 6 da manhã, pra trazer conteúdo pra vocês, hein, ó. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, obrigado a todos. E aí, amor, o que você achou? Olha o seu celular ali, ó. Incrível, tô postando já. Galera, foi muito show, muito top. Agradeço a todos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece, compartilha, dá like. Manda aí pros grupos, que olha, indicação total aí pra vocês. Espero que vocês sintam a emoção que a gente sentiu aqui, esse dia de gravação. Abraço, galera. Ficou com Deus. Fui! Tchau, tchau.